Você vê mais algum problema dentro da funerária, além desses dois que você citou aí? É, esses aí são os mais graves. Aí nós temos agentes funerários não bem treinados, que atendem a família de qualquer jeito. Ou então agentes funerários que praticam pequenos crimes dentro da própria funerária, prejudicando o próprio proprietário, que é uma besteira isso, mas acontece. Que tipo de crime? Ah, uma prefeitura, um serviço de prefeitura, por exemplo, ele não é vendível, vendável, né? Tipo, você não pode vender um serviço de prefeitura, é gratuito. Aí naquele serviço não está incluso, por exemplo, as flores. A funerária pode tentar vender as flores, mas aí o cara fala assim, ó, não vai flor, não vai nada. Aí ele leva um manto, que é um manto de papelão que a gente tem de cetim, e ele vende pra família aquele manto por 300 reais. Um manto que ele pagou 10. Ou que ele roubou da própria funerária. Isso acontece muito, mais do que vocês podem imaginar. Os caras sempre tentam ganhar alguma coisa em outro serviço. até porque é um serviço que não é tabelado, digamos, né? Não tem, não tem tabelamento, não tem regra, é tudo assim, seja o que Deus quiser. E a necrofilia? Tem caso de necrofilia dentro de funerária, tem os comentários que a gente escuta, as piadinhas. Só que aí a gente vai entrar numa outra questão, que é a questão das pornografias, né? Só pra concluir o que eu tava até falando, eu até lembrei agora. Quando eu fui pro Ministério dos Direitos Humanos, que eu levei toda aquela documentação, a Damares tinha falado de fazer a frente de trabalho, e ela não fez. Ela fez só eu ser demitida, porque eu fui demitida no meu trabalho. Porque você falar sobre necrofilia dentro do meio funerário é um absurdo. Agora que tá começando a pipocar na imprensa, agora todo mundo quer falar sobre isso, né? Mas por que ela fez eu ser demitida? Ela fez eu ser demitida porque, como eu tava falando sobre necrofilia, a funerária que eu trabalhava não queria associar a minha imagem ao trabalho deles. Tipo assim, de alguma forma isso poderia prejudicar eles, entendeu? Eles acharam. Onde você estivesse, tecnicamente aconteceria... Na cabeça medíocre deles, sim. Mas aí foi a funerária que te demitiu, não foi a Damares que pediu sua demissão. Não, não, não foi ela que pediu minha demissão. Mas o que eu tô falando é que o fato dela ter me exposto demais, porque ela me expôs muito, ela fez com que eu fosse mandada embora. Isso ficou muito claro pra mim. Eu não consegui arrumar emprego, eu fiquei, tipo assim, quase dois anos sem trabalhar. Ela tinha... Aí ela falou, não, nós vamos arrumar um trabalho pra você. Eu fiquei tranquila, porque, tipo assim, pô, o governo federal tá... Vai falar pra mim que eu vou arrumar um trabalho, que eles vão me arrumar um trampo, vai ser dentro da CFT que eles tão fazendo. Só que a CFT nunca existiu. Nunca existiu. E eu nunca trabalhei pra... O que que era a CFT? A CFT era pra gente refazer a regulamentação do segmento. Ah, tá, tá. Era uma coisa, assim, bem macro, aonde eu ia dar todos os direcionamentos que eles precisam, porque ninguém entende porra nenhuma de funerária dentro do governo federal. Nem nesse, nem no outro, nem no lugar, nem nunca entenderam. A real é essa. E aí a gente tava nesse planejamento, só que aquilo ali só ficou na conversa. Bem politicagem mesmo, só ficou na conversa, nunca nem via CFT. Só que virava e mexia, ela postava coisa minha no Instagram dela. Se você entrar no Instagram dela, tem um monte de coisa a meu respeito. Sério? Aí o que que aconteceu? Menininha aqui se lascou. Pra ganhar like que ela postava, ganhar views? Sim, ela precisava ganhar visibilidade, porque ela ia se candidatar a senadora, né? Então ela levanta as bandeiras que não são dela. Então ela falava sobre pedofilia, sobre necrofilia, sobre isso, sobre o que que... Quer dizer, ela abrangia tudo aquilo que é base dos direitos humanos. E ela usou isso como uma bandeira pra poder se candidatar a senadora. Na minha visão foi isso que aconteceu. E ela ganhou, ela foi uma das senadoras mais bem votadas do país. E a necrofilia continua acontecendo sem ninguém mexer em nada? Sem ninguém mexer em absolutamente nada. Um cara do PL, Lincoln... Lincoln alguma coisa, eu não lembro o nome dele agora, do sobrenome dele. Ele fez uma PL, ainda colocou lá o meu nome, tá tudo certinho, pra que a gente pudesse dar andamento. Só que tá engavetado. Que é pra aumentar a pena. Isso, pra aumento da pena. Inclusive ele é de Minas, pra aumentar a pena, mas não rolou porque tá muito congelado. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma abaixo-assinada. Nesse abaixo-assinado, eu usei como base a lei da pedofilia. Armazenamento de material digital, espalhar esses materiais, tudo isso, exatamente como é a pedofilia, eu fiz com a necrofilia, usando como base essa lei. Mesmo que não seja exatamente assim, mas pelo menos pra dar um direcionamento. Hoje a gente tá com um pouco mais... É uma logia, né? Dá pra você fazer. Cara, as pessoas, elas não acreditam que isso acontece, né? É muito louco. Sim, ontem mesmo, ontem mesmo eu recebi duas denúncias de casos que foram pra imprensa. Isso rola mais dentro da funerária? Qualquer lugar. É que assim, o foda quando a gente fala de funerária, se acontece, tu não fica sabendo. Porém, entretanto, todavia, existe um cara que ele filme, ele vende os filmes e as coisas dele, tudo ali. Mas é na de plébica? Eu não sei onde eu vende isso. Grupos de gore, na deep web, na dark web, nos fóruns. E eu... Cara, eu não sei o que é. E esse vídeo é o vídeo do... Do ato da necrofilia? Do ato? Ou o vídeo expondo o corpo? Ambas as coisas, tá? A gente tem do... Vamos dizer assim, ó. A necrofilia, ela é bem ampla. Eu venho estudando isso há quatro anos e nesses quatro anos, o que eu entendi? Que nós temos... Da mesma forma que a gente tem a gerontofilia, que é uma parafilia que gosta de idosos, que a gente tem a pedofilia, que é com criança, que a gente tem a zoofilia, que é com animal, a gente tem a parafilia de necrofilia com todas essas coisas juntas. Tem gente que é... Tem uma parafilia em animais mortos. Tem gente que tem uma parafilia em crianças mortas, em meninas jovens mortas, em idosos, em homens. Perfeitamente natural pra eles, na cabeça deles, que tem esse... É segmentado o troço, sabe? Eles vão separando ali... Enfim... E nesse nicho, existe um cara que a gente tá na bota dele já faz bastante tempo, já tem uns três anos que eu tô na cola dele, que ele faz vídeos e vende. Então, tipo assim, tu faz a tua encomenda no fórum, não sei como, porque eu acho que o Paypal não dá direcionamento. Eu sei que tem essas contas de Bitcoin, esses negócios aí, que tu não vê pra onde que vai o dinheiro, tu faz o pagamento, e aí tu diz assim, ah, eu quero uma criança que eu recebi essa semana, essa denúncia, que eu fiquei horrorizada. Eu chorei, juro por Deus, eu chorei. Um menino de seis anos, dá do meu filho. Eu quero um menino entre 13 e 10 anos. Pô, chegou o momento. Aí chegou o corpo de uma criança de seis anos, ele foi e filmou tudo, tirou fotos, caralho. Só que aí foi pro fórum e alguém dos nossos pegou e angariou esse material já pra gente poder. E aí